E aí, galera! Já não gostei. Mano, galera, parada pra caralho, vai se fuder, mano, me larga. Nossa, quem que é essa? Ela já chegou, já toda... Stephanie, prazer. Olá, Jini. Bem-vinda. Obrigada. Você vem comigo, amor. Nossa, fi, tá mandado desse jeito? Ela até manda, ela é brother, ela é parceira, porra. Sou brother, amor? Relaxa, eu não sou ameaça, não. Eu não sou amor, eu sou Tati. Ai, Tati, desculpa, eu não sou ameaça, tá bom, gata? Relaxa. Garota, você tá falando com quem? Jesus? Com a Tati, prazer, Stephanie. Estou falando com a Tati, cara. Ai, tomando seu cu, sua louca. Acho que é amor, hein? Louca! A minha chegada na casa foi péssima, sério. Recepção da galera, zero. A vontade de ir embora foi bem grande, na hora. E aí, galera, gostou? Achou da hora? Dá o like, deixa o like, se inscreve e fica ligado que sempre tem novidade aqui no canal da MTV. Até a próxima. Tchau! Tchau, tchau. Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?